Um acidente de aviação que aconteceu nesta semana em Montenegro, na ilha de Santiago, provocou uma vítima mortal de 36 anos de idade. A vítima que respondia pelo nome de Avelina Gomes estava a caminho da sua casa em Santa Cruz quando ocorreu esta tragédia. Avelina Gomes, de 36 anos de idade, que era conhecida por Eve, estava a caminho da sua casa em Santa Cruz quando a tragédia aconteceu, segundo informações orientadas pelos familiares que não quiseram gravar entrevista. Um acidente que ocorreu na tarde desta terça-feira, na estrada do Montenegro, por volta das 15 horas, onde um galuxo bateu na parte traseira da sua viatura, resultando num capotamento fatal. Adentou ainda uma fonte familiar que Avelina foi levada às pressas ao Hospital Universitário Agostinho Neto, onde deu entrada às 15 horas e 59 minutos, ainda com vida, e por volta das 20 horas acabou por falecer no bloco operatório. Na mesma viatura estava o marido da vítima que conduzia o carro e num momento se encontra estável, conforme relatou a mesma fonte. A vítima, que residia na Ilha do Fogo, mais precisamente nos Mosteiros, há três anos em missão de serviço na área de Engenharia de Construção Civil, chegou à Ilha de Santiago neste domingo para ver o seu filho e, infelizmente, com este acidente, não resistiu aos ferimentos. Uma tragédia que abalou os familiares e amigos da vítima, que era conhecida pela sua dedicação profissional e pelo amor que nutria a comunidade evangélica, onde colaborou como catequista e escuteira. Para os familiares, este incidente trouxe uma perda irreparável. Avelina Gomes foi sepultada nesta quarta-feira pelas 16 horas e deixou um filho. Uma notícia muito triste. Endereçamos os nossos pés a misa à família enlutada. E aí E aí